Fala galera, beleza? Eu sou o Alê, seja bem-vindo a mais um vídeo de 7DS e bora pra mais um versus um, dessa vez de comps, tá? Humanos versus arcas. Então bora ver quem vai levar a melhor. Cara, a gente poderia começar assim, pá pá. Seria muito bom matar a Marga de primeiro, mas acho que a gente não mata, mano. Eu vou confiar no Scano, tá? Vai lá, Scano, vai lá. É, sabia que ia faltar um pouco. Beleza, tá? Lembrando, tá? Aqui tá todo mundo com skin, os arcanjos. Só o Arthur que tá meio devagar de skins, infelizmente. Mas é aquele pique que vocês já sabem, tá? O Arthurito ainda não tem skins compráveis com diamantes, então o meu tá só o pó da Arabiola. Então o arca tá com essa pequena vantagem. Vamos dizer, uma vantagem gigantesca. Perfeito. Aqui a gente já vai matar logo essa Margarete, tá? A gente não é besta. E vamos bater em área aqui pra ver se dá uma machucada em alguém. É isso. Esse, esse Scano. É um amorzinho. Em tese, meu Deus do céu. Em tese, arca era pra ser o time counter dos humanos, tá? Mas, cara... Enfim, manos. Pelo menos de comp até agora, tá? Vou ser bem sério com vocês. A gente já fez de demons e os demônios apanharam feio. O primeiro fight aqui, pelo que eu tô vendo, vai dar arca... Ou, vai dar humano, beleza? Enfim, se você tiver alguma sugestão legal de fight... Ah, Lê, pô... Testa aí com... Sei lá. Testa com... Raça desconhecida. Enfim, se você tiver alguma ideia legal de fight, deixe aí nos comentários. Pode ser o próximo fight aqui, beleza? Olha o Revive. Ô, Elisa. Tu até tentou, né, Elisa? Mas, putz... A reine de gente sacaneou. Enfim, a gente mata a Elisa, já mata a Elite. Lembrando, tá aqui o segundo fight. E vai começar os arcanjos. E detalhe, se for... Se caso rolar algum tipo de empate, a gente vai pro terceiro fight. Caso não, caso a comp... Alguma dessas comps sejam... Acabe ganhando duas seguidas aí. O fight acabou, beleza? Não tem por que ir pro terceiro, tá? E é isso, galera. Primeiro fight deu humanos e foi com muita tranquilidade. Vamos ver com o arcanjo começando pra ver se... Muda isso aí, beleza? Vamos lá. E perfeito, meus manos. Vamos embora pro... Possivelmente o último fight. Tiago utilizou o food de classe de combate. Beleza? Pros arca aí. Tem aquela vantagem pra acabar começando. Pá. E vamos embora. Vamos ver o que vai... Como é que a gente vai sair aqui. Ele vai ter dois turnos antes de eu me destacar, cara. Então ele vai ter uma vantagem bem legal. Acho que pode fazer toda a diferença, tá? Porque a Elisa vai conseguir destacar no próximo turno. Então vai ser minimamente interessante isso aqui pra gente ver. No escano, tá? Infelizmente o homem apanhou bonito. Tá, galera. O Arthur, ele já... Basicamente vai destacar, né? No próximo turno. Eu não tenho o que fazer. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar matar a Margarete. De prima, tá? Então, porrada do nosso escano. A gente foi lá. Um ban. Marcou. E ban. Só finaliza pra nós, meu garoto. Mas porque teu nome é ban, cara. Isso, jovem. Muito bom. Perfeito, mano. Arthur vai destacar no próximo turno. O escano tá correndo um pouco de risco de vida. Tá correndo um pouco de risco de vida, mas... Uma RNG que veio aqui, cara. Se pá, o Arthur consegue... Consegue finalizar esse jogo pra gente. Meu Deus. Um level 3 vai matar meu escano. Certeza que vai matar meu escano. Esse escano é um lindo. Boa. Tancou, meu jovem. Isso aí. Eita. É em área, level 3. Brincadeira, beleza. Calma. Meu Deus. Calma, time. Calma, time. Respira, time. Beleza, nós. Glória a Deus. Glória a Deus, né, jovem? Se não, meu amigo. Se não fossem nós, aí já era. O que vai fazer aqui, né, jovens? O nosso RNG também brilhou, né, galera? Vai ser uma lapada level 3 nessa Elisa. Porque se ela ficar viva, a gente vai de base, tá? Então ela tem que ir de arrasta pra cima. Conhecer Jesus. E deixa o Mael sozinho aí, junto com a Elate, que eu acho que não faz nada, não. Se Deus quiser, amém, né? Toma. Toma. Vai ter um pouco ainda, hein? Mas tá bom. Perfeito, jovens. Aí temos um Artozinho com a Uchi, o Maelzinho cheio de debuff, com um arca só no campo de batalha. E não tem o que fazer, tá ligado? Não tem o que fazer. Vai dar... Tira a nossa Uchi, se não me engano. É, tira a Uchi. Vai dar humanos novamente, jovens. Supremacia de humanos tá insana, tá? Então, como eu falei pro meu mano Thiago, cara, quero ver uma comp pra bater de frente com humanos. Até agora, pelo menos... Acredito que só outra comp de humanos. Tá bem complicado mesmo, cara. É vala. É vala. E detalhe, ele tem vantagem nas skins dos arcas e também tem vantagem na classe de combate geral da box. Faz toda a diferença aí pra quem manja da parada. Tá aí, galera. Mais uma vez, humanos foram superiores, assim, absurdamente superior. Não tem o que falar, cara. Deixa nos comentários o que você achou. Muito obrigado por assistir. Você acertou que o humanos ia ganhar de arcanjo? Eu tinha minhas dúvidas, tá? Porque, na teoria, arca era pra ser mais forte que o humanos. Porque os humanos não eram pra ter força pra derrotar eles, tá ligado? Enfim. Foi fácil até. Abraço, galera. E até o próximo vídeo. Fui!